Estamos aqui com o Henrique da Silva. Ele que vai estar enfrentando o Gokansaki em uma das lutas principais do evento. Henrique, é só o primeiro mês do Japão. A gente queria saber um pouco mais dessa experiência que você está tendo aí de estar lutando aqui no Japão. A experiência é muito boa, né? Desde que comecei a assistir o Pride, eu era moleque, eu sonhava em vir aqui em Tóquio, eu sonhava em lutar na Saitama, na Super Arena. E hoje assim, estou realizando um sonho. Estou encantado com uma beleza do lugar, muito bacana, as pessoas são maravilhosas, japoneses, e eu sou a felicidade. Tem tanto de pra quem veio? Japones. Mágica? Mágica. 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 Estávamos com o nosso objetivo. Eu sei que você está preparando. É uma grande oportunidade, com um cara tão conhecido, um cara tão bacana, via a luta dele, é realmente um grande atleta. Mas assim, tenho preparação, tem algumas qualidades na trocação, de verdade, e acho que dá para a gente vencer essa luta. O Saki tem uma especialidade que é a luta em pé, mas a gente também sabe que talvez ele não tenha se preparado tão bem para uma luta de solo, de repente é isso que você vai buscar na luta? Olha, a minha estratégia é trocação, acho que a minha especialidade eu vou tentar buscar trocação, entendeu? A gente trabalhou, a gente viu alguns vídeos dele e tentamos trabalhar em montar uma estratégia para vencer e eu vou buscar isso, trocação, vou abafar, vou botar pressão e tentar buscar um knockout. O Saki é muito forte, o Saki tem uma força forte no mundo, mas o Saki tem uma força forte, o Saki tem uma força forte, o Saki tem uma força forte. Acho que o palpite não vai ser uma luta demorada, acho que se define no primeiro round, ou vai dar ele ou eu. Eu acho que o Saki tem uma força forte, mas o Saki tem uma força forte, mas o Saki tem uma força forte. Obrigado.